O cara tá batido, eu me pôr, você me pôr, você me pôr, você me dá, isso é mais Duque tu, cara? Tá bom, filho? Tá bom, filho? Tá bom, filho? Tá bom, filho? Vem, ela tá sozinho, cara. Ela tá com um carro, o que? Tá bom, aí, tá bom. É, os caras que eu tô jogando, o que que eu tô jogando, tá bom, pai? Não tem essa coragem que a gente tem de levantar cacete pra trabalhar e não tá fazendo pedido. Não, vai pra maioria que a gente faz. É? Não, eu tenho certeza que ele gosta de novo. O cara foi embora, o cara foi embora, o cara tem casa boa, o pai é bom, o caminho é bom, o cara fica uma semana com um maniocraque, larga a cinta, dinheiro, e tem uma cinta de dinheiro. Vamos lá, vamos lá. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vira. Tá com pressa? É isso aí. É isso aí. Dio. Tá com pressa? Tá com pressa? Dá, tá com pressa. Tá com pressa? Tá com pressa? A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau.